Olá, amigos! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a divisão de 2.134 por 3. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Nessa divisão, 2.134 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 3 é o divisor, e isso significa que realizaremos a divisão em 3 partes iguais. Vamos começar olhando para o primeiro algarismo do dividendo, 2. 2 é menor que 3, ainda não começo, pego mais um algarismo, formou-se agora 21. Como ele é maior que 3, eu já começo numa boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 3 dá pertinho de 21 sem passar? Professor, pode dar igual a 21? Pode, só não pode passar. Então, o número procurado para começar é o 7. Escrevo 7 no quociente, 7 vezes 3 é 21. Eu escrevo aqui, faço uma continha de menos, muito fácil, porque 21 menos 21 é 0. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 3 aí. Formou-se agora 0,3. O 0 à esquerda pode ser ignorado, eu penso apenas no 3. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 3 dá pertinho de 3 sem passar? Pode dar igual a 3, né, professor? Só não pode passar. Exatamente. Então, o número procurado é o 1. Muito bem, eu escrevo 1 no quociente. Uma vez 3 é 3, aqui está. Faço, então, uma subtração moleza, porque 3 menos 3 é 0. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 4 aí. Formou-se 0,4. Mas, você sabe, o 0 à esquerda pode ser ignorado. Eu penso apenas no 4. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 3 dá pertinho de 4 sem passar? Veja que 2 vezes 3 é 6, que passa de 4. Então, o número procurado é o 1. Uma vez 3 é apenas 3. Escrevo 1 no quociente. Uma vez 3 é 3. Eu escrevo aqui, faço, então, uma subtração. 4 menos 3 é igual a 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não tem algarismo visível para baixar bem aqui, isso significa que, nesta divisão, o quociente inteiro é 711 e o resto é 1. Eu vou anotar bem aqui. O quociente inteiro é 711 e o resto é 1. Por exemplo, se você quiser dividir 2.134 livros igualmente entre 3 escolas, cada escola recebe 711 livros e há uma sobra de 1 livro. Um livro não pode ser dividido igualmente entre 3 escolas. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que o dividendo é sempre igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 1. Se você quiser continuar com a divisão, não tem problema. Basta colocar a vírgula no quociente. Como não temos algarismo invisível para baixar bem aqui, a gente baixa o zero. Aí a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 3 dá pertinho de 10 sem passar? 4 vezes 3 é 12 que passa, então o número procurado é o 3. 3 vezes 3 é apenas 9. Escrevo 3 no quociente. 3 vezes 3 é 9. Eu escrevo aqui e faço a continha de menos muito fácil, porque 10 menos 9 é 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar bem aqui. Eu baixo o zero e faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 3 dá pertinho de 10 sem passar? Como a gente viu, é o 3. Escrevo 3 no quociente. 3 vezes 3 é 9. Aqui está. Faço uma continha de menos muito fácil, porque 10 menos 9 é 1. Beleza! Se você quiser continuar, você baixa o zero, faz a perguntinha e vai encontrar o próximo algarismo, que eu tenho certeza que você já sabe qual é o próximo algarismo. Pode até deixar um comentário dizendo qual que ele é. Eu vou parar por aqui e vou dizer o seguinte. O quociente exato da divisão de 2.134 por 3 é aproximadamente 711,33. Esse quociente está correto até a ordem dos centésimos, porém é apenas uma aproximação. Por exemplo, se você quiser dividir 2.134 reais igualmente entre 3 pessoas, cada uma recebe 711,33 reais e há uma sobra de um centavo. Um centavo não pode ser dividido para 3 pessoas no nosso sistema monetário. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você é fera mesmo e quer continuar praticando, pause o vídeo agora, faça essa divisão e deixe um comentário com o resultado que você encontrar. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus